curta a página e divulgue seu canal a The Hunters, link na descrição e já que vocês querem que eu não tune arma, não vai ter e cara, quem já é faraó, já deixa o like aí, beleza? não se esqueçam de passar na loja parceira do canal aí, o link tá aí na descrição Gamer Support, melhor preço do Mercado Livre para jogos de PS4 eu não tô zoando, tá? o link tá aí na descrição, beleza? fortalece a parceria aí entre o meu canal e a loja, beleza? bom, mexe na alavanca aí, já vai acordar a estátua essa parte é bem tranquila é... é bem fácil desculpa aí eu tô me confondo, né? é... às vezes ela complica quando começa a nascer os cachorros, tá? mas... é... uma coisa que eu aconselho vocês é que vocês tão vendo que essas elas... elas dão esse dash pra trás eu aconselho vocês fazerem as duas ficarem com o mesmo tanto de HP é uma estratégia que eu considero boa ah! lembrei! lembrei! atunação, pessoal, libera uma... um contra-ataque o coitado vai dar um soco com o godeflitz quando ele refletir mas... já que a gente não tá atunando eu não vou ter isso mas... é até que bem aqui, tá? aí ó... tô vendo? dá meio que tipo uma quebra na... tá vendo? se eu tiver essa atunação eu poderia dar dano neles mas eu nem tenho tudo bem aí... já foi um não matar ele vou ocupar com isso aqui agora beleza, foi os outros cara, eu pude jurar que aparecia cachorro será que eu tô ficando doido? vai ser aí ó... e assim que aparecer os cachorros você já vai ter matado as duas estátulas e vai faltar apenas uma se vocês quiserem agrupar os cachorros e tacar uma magia aqui vai até ser uma boa mas por enquanto só preocupa com os cachorros tá? como a gente já matou as duas estátuas é... é bem tranquilo, né? matando aqui de boa não coloquei um cronômetro pra mim de novo não, coloquei sim mas deu que tá ruim tá? tá ruim tá ruim tá ruim só preocupar com o cachorro mata o cachorro tá? mata o cachorro e deixei o saco de cacau cuidado pra não apertar bolinha não é? não é? tem que ler, tá? ai acho que... acho que foi todos é... agora não só ficou exato tá? vou matar ela não é? não é? não é? não é? não é? não é? é... bate isso quando reflete eu queria te dar um soco quando aperto o quadrado mas... quando eu não vou tomar a alma é doisilha eu não vou ter isso mas você sim você sim se vocês fumarem então é bem útil pessoal tem muita coisa de bateram envolvendo esse soco porque dependendo do inimigo esse soco ele empurra e ai o inimigo bate na parede e fica curdoado então é bem útil, tá? mas como eu não vou tomar tranquilo tranquilo e sereno agora a gente vai sair do submundo a gente tem muita coisa pra fazer nesse vídeo, cara eu pretendo chegar pelo menos até o Helios é... esse vídeo vai ser um pouquinho menor que o outro, né? porque já... o outro foi muito grande então eu vou tentar fazer esse aqui um pouquinho menor eu queria fazer praticamente um loss por vídeo mas não vai ser possível, né? é muito bom o jogo é grande o Graph of War 3 é maior do que de todos os Graph of War 3 mas é o maior então tem muita, muita, muita coisa que a gente vai fazer ainda aqui é... ah é esqueci de falar pra vocês que tem esse barril aqui então na hora que agrupou aqueles cachorros vocês podiam ter tacado a magia é... que a gente vai pegar a magia aqui verdade esqueci desculpa aí mas tudo bem vamos indo vamos indo vamos indo o portão agora vai estar aberto, né? isso aqui isso aqui a gente vai chegar na parte que eles liberaram a demo do Graph of War quando o Wolfram sabe a demo, né? e aqui é... 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 a gente voltar, tá? sim mas a gente vai pegar o rull até quando inoculha transformou a magia passando cupid Lembre-se de seu objetivo, Cretos. A twilight está em nós. Sua morte é a nossa única esperança. Entenda isso, Athena. Zeus vai morrer. A Cidade de Olimpia. É a Gaia, né? Ah, filho da puta. Vamos ver quem é peão agora, vadia. Você vive, Spartan? O sangue de Kronos serve bem. Rápido, você tem que me ajudar. Você tem que te ajudar? Sim, filho. Rápido. Rápido. Eu sofro muito. Eu tento voltar à batalha, mas... sem eu. Você sabe que eu não tinha uma escolha. Você tem que me ajudar. Perfeito. Kratos! Eu não quero dizer nada para você. Você é uma forma de acabar, Gaia. Nada. Mas eu devo enfrentá-los. Os Titãs devem levar o Olimpia. Não! Essa é a minha guerra, não a sua. Vamos lá, pessoal. Vamos segurar o L2R10. L3R10. Pegar o meu cabelo ali. Não estou indo. Não estou indo. Não estou indo. Ai! Vai. Vai. É muito foda esse jogo. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Mano. Esse jogo é foda demais. E talvez mais divertido que ele querendo. Tá louco. Gaia. A Gaia que é a mãe dela, pessoal. Então... Vamos ver o Gaia não entrar. Ok? Aqui tem um negócio de vida. A gente vai ter que cumprir um desafio para a gente poder entrar na cidade de Olimpia. E... Vamos lá. Ei! Nu! Quase morri. Mas tudo bem. Bora lá. Portas farolimpia. Prove seu valor como herói e destrua os inimigos que ficaram em seu caminho. E as possas serão abertas. Bom, pessoal. Eu gostaria de dizer para vocês que essa parte aqui é onde dá para conseguir o troféu de mil hits no World of War 3, tá? Eu vou mostrar para vocês como que conseguem eles. Vocês vão trocar para a Garra de Águi, viu? Clicar para o centro. É ali não. Que bom ali. Beleza. Consegui um mil hito ali. E... Precisou ganhar o troféu. Mas eu não vou fazer isso. A estratégia aqui, pessoal, é tentar pegar o que não está defendendo e tentar cumprir ele. Desse jeito. Depois que vocês tiverem cumprir ele, é só continuar cumprindo. Beleza. Tenta pegar o que não está defendendo. Com cuidado porque... Esses... Opa. Esses... Esses... Se vocês tiverem... Esses... Desculpa. Vou botar aqui. Esses machado, eles... Eles... Eles causam... Eles causam... Uma luz no chão. Então... Mesmo que não peguem você. Se tiver peça, pode acabar pegando. Beleza. Olha. O que foi lida por tudo. Enquanto a pressa acontecendo, você pode apanhar, tá? Cuidado. Então... Mete o dedão na defesa. É... Se vocês tiverem catenação de arma, no level 3, o crit libera a questão de triângulo. Então fica triângulo, 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 triângulo. E aí... Fica bem mais fácil para quicar os inimigos, né? A estratégia continua a mesma. Tentar quicar o que não está defendendo. É... Como sempre... Lidar com os cachorros primeiro. Mas como eles estão... Junto com os... Os guerreiros... É bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, né? Lembrando que a minha arma não está atornada e está no lado de cima. Então eles vão demorar mais, tá? Cuidado, cara. Só atacar o que não está defendendo. Vou atacar uma magia aqui, ó. Eu acho que tem bala de magia ali, né? Tem que ser paciente, então. Apareceu o bolinho ali? É até... É até bom ter essa bolinha nesses guerreirinhos, né? Que libera o arrasco, né? Hum... Mas... Tenta deixar pelo menos 3 na bolinha pra você não ter risco de ter essa bolinha no... No soldado errado e tomar dano. Entendeu? Fica a dica aí. Hum... Ainda faltam mais alguns. É muita gente, tá? Continuar ele na nossa humilde estratégia. Se você conseguir jogar eles, vai para a minha pele. Se você conseguir jogar eles aí, vai para a minha pele. Se você conseguir jogar eles aí, vai para a minha pele. Não é verdade. cuidado foi bem fácil estou falando com você pessoal foi estratégica tudo muito fácil eu vou deixar o jogo eu vou deixar agora vou 3 o jogo mais fácil do mundo que a gente vai ter parte que realmente vai ser muito complicado mas relaxa relaxa o caio caiu cai tem muita estratégia não sei tá beleza domina por aqui então é é uma mecânica nova do gol foi a gente poderia ficar voando na pia é usando ele em bolinha eu acho muito divertido a primeira vez que eu vi isso na demo do jogo eu me arrepio todo com esse jogo mas tudo bem aqui pessoal a gente pode cair tá não tem problema cair aqui inclusive é até bom que podia jurar que tem um barril aqui eu podia jurar que tinha um baú aqui acho que é na demo na demo tem na demo tem bom tira uma flecha nela e atira não atira de fogo só atira a a a flecha de normal mesmo porque quanto menos mais dano você dá na fia menos tempo coisas fica nela é nessa aqui que pode cair é aqui mesmo desculpa o baú da demo que tinha ali eles colocaram ele aqui tem um barril não se preocupa daquilo que eu vou atacar o que é pouco a gente vai tentar que não é que é muito chato agora que é uma das partes que a gente acaba morrendo então eu vou pro eu acabo eu sou quase morrendo então deixa eu fazer o jogo de novo aqui só pra já desencargo de consenso caso eu morro lembrando que se você for morrer você pode dar restarts para não contar morte aqui beleza só avisando aí bom a gente tem que tentar atrair a arpia para cá mais próximo possível aqui e meteu a linda nela e a gente vai a gente conseguir subir aqui ó a minha força vai dar meu ser você vai dar meu e só fazer mais um olho o nosso primeiro tipo de nosso primeiro sacrifício de chico de né ok beleza agora a gente volta Se você não quiser ficar me torturando Ela é só para essa chica Não ganha mais ordens, tá pessoal Fica a dica aí Lembrando, se quiser pegar isso aqui Pode pegar, porque não vai dar para voltar aqui Então no desafio ali, se quiser meter magia Eu sempre esqueço Eu sempre uso de baú de vida, mas nunca de magia Mas é porque eu acho magia nesse jogo tão desnecessário Não precisa, sabe? Não precisa usar Mas é divertido usar Então, tudo bem Agora vai aparecer o Titã O Titã de Fogo Que eu não sei o nome dele, ele não é o Atlas Eu não sei o nome dele, ele tem um nome difícil Ele tá brigando com ele Glória a Helios Tá, mano, mano Eu tô tudo arrepiado, tá Eu me arrepio tudo nesse jogo Eu vou jogar essas músicas puta merda Bom, é que é... A gente vai fazer o seguinte A estratégia É tentar Deixar pelo menos um deles O bolinho Ou então Os três Se quiser executar O meu objetivo é tentar deixar um deles Quase no bolinho Que aí a gente vai bater Porque vai pressão mini bolinho E aí um deles já tá no bolinho E a gente já vai poder fazer Outro estratégia Então Tenta deixar pelo menos um Matou dois E tenta deixar um quase sem armaduras Ok? A dica é essa aí Olha lá, já tem um ali Que já perdeu quase armaduras E aí um deles já tá no bolinho Agora esse aqui Vou colocar um ali Acho que Vou executar ele Beleza? Morreu? Agora eu vou executar esse daqui Aí Espera Não, isso aí Sai na frente Pera aí que a gente vai executar ele e aí e aí eu tô feliz não era para ter gostado na enfim tanto faz na verdade não faz porque vai aparecer o cento de aparecer alguns guerreiros mas a gente tem estratégia para isso mas se vocês quiserem deixar um vivo e usar barração para dar um para fazer uma limpa pode tanto faz só não tem necessidade mas matem esses três porque eles podem atrapalhar o meu filho lá 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 já vai aparecer a gente não é uma nossa humilde só que vocês conseguirem prender ele ele juntamente com o final é até melhor tentar não apareceu nem o motor que eu não lembrava disso então pode executar aquele que ele tem de que ele faz o caralho a caralho cuidado com ele batido na fila eu tô se perfeita aqui e se dá um dano bem legal morreu não apareceu centavo agora é então executa aquele que foi vindo da ponte e falou eu me enganei então executa esse treino da ponte e fiz aqui a gente fica na porrada mesmo e se eu tava agora ele tá na eu posso ver que o primeiro porque ele tá de armadura tá mas a estratégia é continuar a mesma a gente tentar agrupar os guerreiros o caramba tentar ficar longe da vista do hélio só é o mais longe porque eles ficarem na vida do hélio melhor a hélio só a gente tem cuidado com eles a estratégia continua a gente tem que agrupar muita gente aqui se vocês quiserem sacar uma magia fica à vontade eu consigo o cara eu consigo vocês desviarem eu não sou muita gente que vai dar uma magia e até aí e depois preocupa primeiro com os guerreiros que você se preocupa com o centauro tá porque o guerreiro é muito mais fácil e o centauro ele fica lembrando que dá para o que é o que é o cuidado com ele só tirar uma flecha no central pode ser ainda mas deixa eu tentar o puto aí vai rir nem que tô tomando o que eu tô falando que você esquece de jogar ver mesmo ele com uma dúvida para fazer o que é bom então tá com ele primeiro sentar o Nossa, eu não perdi de novo. Não estou pressionando hoje. O central continua a nossa prática. Ok? Cuidado que ele... Na hora que ele defende e for atacar, eu vou defender. Não dá ruim pra vocês, beleza? Ele já está morrendo, tá? Pessoal, é na calma, beleza? Desculpa aí pelos danos, mas é porque... Jogar a calma é conquistado. Mas eu espero que vocês tenham ouvido. Entendeu? Opa! Cuidado que ele defende. E aperta o comando do central, ele não é difícil. Aí é porque eu vou ter pressionado aqui na tela. É bem fácil. Foi! Fica bem fácil. O problema é os guerreiros. Então, mata os guerreiros juntos. E deixa o central e por último. Ok? Toda violência. Toda caramba do mundo. Que eu conheço uma coisa muito boa. Aqui tem um baú de vida. E lá em cima também tem um baú de vida. Deixa eu... Se eu também me lembrando, pessoal. Vai em cima também tem um baú de vida. Vou subir aqui e pegar uma mulher. Espera aí. É, sim. Então vamos pegar as balas aqui. Ou a gente faz recuperar a vida executando esses Olimpos. Talvez nem precise jogar a bala. Vamos ver que a gente ganha os Orbs. Lembrando que os Olimpianos estão tudo doentes, tá? Na verdade, não. Estão machucados mesmo. Estão doido. Estão machucados. Deixa eu ver. Ah, não. Estão machucados. Tem um vivo ainda. Cadê o vivo? Cadê o filho da puta? Eu não vou deixar ninguém vivo. Eu vou executar todo mundo nesse jogo. Nossa senhora, gente. Nem vivo. Nem vivo. Nem vivo. Nem vivo. Nem vivo vivo. Nem vivo vivo. Esse daqui, pessoal, eu juro que eu fiz. Nem vivo vivo. Mas... Continuando com a estrafa aí. Está tudo bem. Bem... É uma coisa. É um inimigo que eu tenho. Não é uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. Agora a gente vai enfrentar a Quimera. É um inimigo bem chatinho. Você tem que considera um inimigo... Não é um inimigo mais difícil do jogo. Tem um inimigo muito chato. A gente vai chegar aqui. Não tá. E a gente tem que derrubar o Eise. E toma cuidado, tá? É uma coisa. A gente vai estar enfrentando a Quimera, mas o Helios não vai dar trégua para a gente não, então vamos usar o divido aqui. Venho aqui e apertei rapidinho, antes do Helios dar para ele tirar o fogo do ser e vai aparecer a Quimera. A Quimera é bem chata, ela tem greve, então tem ataque dela que não dá para defender. Mas depois que a gente tira o rabo de cobra, ela fica bem mais tranquila, tá? Cuidado com isso. Tenta não ficar muito perto dela enquanto ela está sentada, tá? Porque esse veneno aí não dá para defender, beleza? Então quanto mais afastado dela, você ficar melhor. Não interfere! Tá bom? Cuidado com eles atirarem. Opa! Olimpícias estão sendoknown. Tirou o rabo dela, pois não ficou completamente na minha parte do leão. Agora que tirou o rabo dela, é a parte mais difícil, que é o Leão. O Leão, ele tem esses ato aqui, ó, esses ato aqui do fogo, né? Na Quimera, eu não sei por que, mas a flecha de fogo funciona, então pode tirar a flecha de fogo, tá? Se o Leão começar a atacar fogo no chão, você escorre, não dá pra ele ter medo, então é só correr. Ficar esperto com o Helios, tá? Porque o dano do Helios é muito alto. Beleza? Fica a dica aí, beleza, pessoal. É, começou o fogo, você corta. Fico mais alto. Conseguiu tirar uma flecha de fogo? Ai, caralho, isso deu. Mano, olha, olha, olha como ação, ação inteligente pra mostrar essa parte na dele. Mano, tanto que essa parte não fez o leitinho. Beleza, chegou a parte do viado. A do viado, ela é a mais fácil, porque ele dá uma investida. Essa investida aí dá pra defender, tá? Opa, o que que eu tô mandando, Jesus? Peraí, tô mandando. Gente, peraí, fiquei doido. Esse fogo não dá pra defender, não. A invertida dá. Tá? Aí, ó, o fogo não dá pra defender. O que que eu tô mandando, gente? Peraí, por causa do fogo não dá pra defender, não. a bíblia eu tô lá tá o fato eu falo pra vocês fogão da preta do que que você tá fazendo entendendo o que ela é bem fácil só porque eu tomei dano ali que eu falo não defendo o que que eu faço eu defendo que eu sou retardado bom vamos derrubar o hélio aqui então espera um pouco espera um pouco calma espera e foi véi nem no meu quarto eu sou respeitado ai deus desculpa pessoal bom a gente continua atirar no hélio e é bem fácil bem fácil só esperar e desculpa ai pessoal a quimera assim que ela atacar fogo ou vocês pulam ou vocês rolam não defende não tá o cara é retardado então perdão mesmo bom aqui é só a gente voltar que bom que eu deixei aqui eu vou pegar ele pra gente a gente vai matar o hélio nesse vídeo porque eu tô muito motivado acho que é o quarto vídeo do golofo que eu gravo hoje eu tô bem motivado para jogar esse jogo aproveitando muito então já abre aqui a atalha eu acho que aquele 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 guerreiros era eu acabei adiantando a não sei lá sei lá não sei de onde eles vêm não bom a gente tem que chamar a atenção da arpia ele é embora embora e agora eu não tô vendo eu tô muito bem cuidado com o creito veio a piel e o coitinho derruba tá a gente vai fazer a nossa e pra gente vai fazer a nossa quase quase eu acho que a rajada no chão ela só é reflexiva defensiva eu tô ficando meio encurralado aqui vamos passar um pouquinho tudo bem assim que eu aparecer bolinha já vai dar um adiante bem legal pra gente realmente ele só apareceu um bolinho só apareceu isso 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 aí cara é muito bom morreu todo mundo quebrar aquela faixa caixa é mais legal quebrar lá opa tem vida vamos torturar ele além desse por isso não gosta lá 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 aqui tem um baú de vida pra quem quiser lá 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 opa vaso 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 é muito bom pra saúde aqui a gente pode fazer uma estratégia tá não tem necessidade mas eu acho ela é uma coisa legal de fazer então eu vou mostrar pra vocês como é que faz desculpa aí pelo barulho internal e rádio que não tem paciência que também essas coisas mas tudo bem será que não tem atrapalhado vocês vão até passar um pouco aqui pra ver se eu não soube capítulo esses limites mas até mesmo a gente vai pegar essa 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 jossa aqui ó e vai empurrar ela chegou aqui fez lá espera aí espera os cara o cara do pai e aí 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 aqui ó é porque é pequena bem pessoal o baú os dois baús que ela trata o caminho do e vamos lá 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 aqui tem baú de vida mania pega a gente vai tentar mais um miniboss agora então caso queira usar magia já pegar ali para eu não devo usar magia não faz a gente a gente vai sobe e vai sobe sobe e a gente vai chegar no deus do sol que é o hélio que já tá todo quebrado vai lá tem um guerreiro aí e aí é só a gente ficar esperando aqui que vai cair os copos tá e aí caiu e aí é não lá isso aqui o baile então tem só um cicloque que eu lembre é nem uma que eu lembre é só desviado e aí foi bem fácil e bem ok agora a gente tá no comando aí vamos brincar com lá no pacotó e eu já tive aqui de rumo aqui o baile é bem fácil é bem fácil ok agora a gente tá no comando aí vamos brincar com o 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